Olha lá, Nicola, os macacos balançando. Eu tô vendo o macaco. Olha o macaco. Ele tá olhando pra mim. Olha o macaco, o macaco, o Nicola. Ele tá vendo. Tem uma cara diferente esse macaco. Nicola, olha o bem escarro. Vai! Esse macaco é diferente. Eu gostei. É a cara diferente. É a cara diferente.